Um frio que doía na pele, mas o Cauã estava lá, cedo da manhã, encarando o argilado, em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Do primeiro emprego. Primeiro emprego. Não é estágio, é emprego mesmo. É emprego, primeiro emprego. Quanto anos você tem? Dezoito. Dezoito, nunca trabalhou e tem interesse em alguma área específica? Não, o que tiver a gente está trabalhando. Cauã foi ao Cine de Porto Alegre. Nessa sexta-feira, o atendimento é exclusivo para jovens que buscam entrar no mercado de trabalho, como estagiário, jovem aprendiz ou até mesmo no primeiro emprego. O mutirão faz parte da Semana da Juventude, promovida pela Prefeitura. Ao todo, são 70 vagas ofertadas em seis empresas diferentes daqui da capital e da região metropolitana. Hoje, as vagas são para jovens, dos 14 aos 29 anos. É preciso trazer identidade e, se tiver um currículo, melhor. Hoje, nós temos muitas entidades que oferecem cursos preparatórios para o primeiro emprego. Então, muitas vezes o jovem sente alguma dificuldade para poder realizar alguma atividade ou até mesmo ele não descobriu ainda o caminho que ele pretende seguir. Então, é muito importante essa aproximação. Nós queremos estar convidando todos os jovens para virem ao Cine hoje para conversar sobre essa questão dos trabalhos e podermos estar direcionando eles para as práticas trabalhistas. Os atendimentos vão até às quatro horas da tarde, na Avenida Sepúlveda, no centro. Ao longo do dia, os candidatos também assistiram palestras e conversaram com especialistas em carreira. Muito bom.